Quando perco o chão tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali pra me estender e usar a mão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em meio à solidão Escuto a sua voz me chamando para vencer Pra confiar em sua testa descansar E com seu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti Meu Deus, o nome da palha, meu Deus, a minha muralha Ele é, sei que eu não vou cair E não vou persistir